Levanta daí, levanta daí, levanta daí Quem se deitou, quem se deitou Nem fez se esplende, não foi morrer Não foi morrer, se fez vulgar Não ouviu o grito de piranga Foi de canga, morreu de sangar Numa vida irregular Quem só ficou As margens passivas Nem fez se esplende Seus pés molhar Não ouviu o grito recumbante De um distante Não foi avante, nem ao menos pra espiar Mas quem ouviu o baril Ao som do mar e a luz do céu profundo Foi poeta Amor sofreu, viveu no outro mundo E das liberdades Brancas do mar e a luz do céu profundo Foi poeta Amor sofreu, viveu no outro mundo Foi poeta Amor sofreu, viveu no outro mundo Mas quem ouviu o baril Ao som do mar e a luz do céu profundo Foi poeta Foi poeta Foi poeta Amor sofreu, viveu no outro mundo Levantarai 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 Meu povo Obrigada.